Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo. Se ainda não estão inscritos, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito do caso da cantora gospel Vani Magalhães e do filho dela, Renan Magalhães, de 9 anos, que foram assassinados em Curitiba pelo marido dela, o Eliseu, que está sendo procurado pela polícia. O que de fato motivou Eliseu a tirar a vida da esposa, com quem ele estava há 3 anos, e também doenteado, o Renan Magalhães. Segundo informações, Eliseu chegou a ficar dias fora de casa para consumir entorpecentes. Inclusive, a própria família do Eliseu confirma o vício que ele tinha em várias drogas. Segundo familiares dele, ele chegou a usar até mesmo o crack. Amigos dizem que a Vani mudou muito o comportamento após o casamento. Ela sempre foi uma pessoa alegre, receptiva, tinha várias amizades, vários contatos dentro da igreja, que ela sempre foi evangélica, porém, após o casamento com o marido há cerca de 3 anos atrás, ela se distanciou dos amigos e evitava ao máximo o contato com eles. Quando o fazia, era apenas por meio de ligação. Uma vizinha disse que viu a menina, a filha do casal, no dia em que tudo aconteceu, na janela. Por volta das 4 horas da tarde, a menina estaria na janela da residência, sendo que ela já estava, desde a noite anterior, sozinha, dentro de casa, com os corpos do Renan e também da mãe Vani. Eles já estavam sem vida, porém, a menina não sabia explicar o que havia acontecido ou pedir socorro, porque ela tem apenas 2 anos de idade. A vizinha disse que achou estranho a casa fechada durante todo o dia, então, se aproximou do portão e viu a menina em uma das janelas, porém, a janela estava fechada com um vidro. Era uma janela daquelas que tem só o vidro e a grade. A menina, então, teria arredado a cortina e estaria ali na janela parada. A senhora, então, disse que conversou com a menina e pediu para que ela abrisse a janela. Ela não teve força para abrir a janela, porque só tinha 2 anos de idade. A vizinha ficou muito assustada, porque percebeu, ao conversar com a criança, que a criança estaria com um dos braços com manchas de sangue. Ela não sabia se era, de repente, a menina que teria sido esquecida em casa pelos pais e se machucada ou o que havia acontecido dentro da residência. Ela, então, espiou e viu que havia um varal com roupas no quintal da casa, porém, não via nenhum movimento. Chamou pela Avani, pelo Eliseu e nenhum dos dois respondia. Ela, então, tentou contato com eles por meio do telefone e ligou para os dois. Eles não atendiam. Ela acreditou que eles estivessem em algum local onde não pegasse a rede telefônica. Pouco tempo depois, o padrasto do Eliseu deu por falta dos dois, já que eles não haviam entrado em contato com ele naquele dia e foi até a casa. Quando ele chegou, a menina estava também na janela. Ele, nesse momento, pulou o portão da residência, abriu a janela, viu a Avani caída e machucada. Ele, então, chamou por ela, ficou em desespero quando ela não respondeu e ele, então, subiu pelo telhado da residência e conseguiu entrar pelo banheiro. Quando ele entrou, ele viu a cena. O Renan e a Avani, já mortos, não havia mais o que ser feito. Inclusive, quando o padrasto encontrou a Avani e o Renan, os dois já estariam em avançado estado de decomposição, já com rigidez cadavérica. Ele, então, comunicou à polícia, que foi até o local, e constatou o óbito. O Eliseu está sendo procurado pela polícia. Ele teria, inclusive, passado por bocas de fumo após tirar a vida da esposa e doenteado. Com informações que foram obtidas pela polícia, os próprios traficantes teriam expulsado o Eliseu da boca de fumo local onde existe a venda e o consumo de drogas. Eles teriam expulsado o homem e dito para ele se entregar para a polícia. Porém, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Eliseu ainda não foi encontrado e não se entregou. Não foi até uma delegacia. Até o momento, ele continua fugindo. O delegado também, que está à frente desse caso, ele disse que não acredita na versão que foi contada inicialmente, de que o Eliseu possa ter tido um surto. Talvez ele até premeditou esse duplo assassinato. O assassinato, por quê? Porque ele, após sair da residência, fechou a casa, foi procurar o consumo de drogas, de entorpecentes. Então, ele não parece em nada uma pessoa que teve um surto, não. Ele agiu realmente com bastante frieza, lavou as facas que ele assassinou o Renan, um menino de apenas nove anos, e a companheira dele, Vani, de 32 anos. A filha, então, fica órfão de mãe, sem o irmão, e o pai agora vai ser preso assim que a polícia encontrar ele. Ele mesmo destruiu com toda a família. O casal não vivia muito bem, apesar de, nas redes sociais, eles demonstrarem ter uma boa relação. Na realidade, não era assim, porque a Vani não aceitava essa condição do Eliseu enquanto usuário de entorpecentes. E isso ocasionava muitas brigas entre os dois. finalizando mais um vídeo aqui para o canal, Trilera TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem, deixem também aqui abaixo um comentário com a sua opinião, e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau, e até a próxima. E assim não. help